Olá, tudo bem? Vamos hoje registrar por meio de desenhos algumas atividades que se repetem a cada dia? Ah, essas atividades nós chamamos de rotina. Vamos registrar o que você faz sempre nas segundas-feiras, nas terças, nas quartas, nas quintas e nas sextas? Vamos lá? Vamos destacar do livro, material de apoio, a roda da rotina. Vamos lá? Após destacar os cartões circulares, a roda da rotina e também uma pequena tira retangular, você vai escrever no fundo branco as atividades preferidas que ocorrem a cada dia por meio de desenhos. Na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. O cartão colorido deve ser posicionado sobre o ilustrado. Olha só! As crianças prendem um cartão ao outro com a tira retangular. Que deve ser passada pelos orifícios dos cartões. Esse conjunto de cartões deve ser fixado no portfólio, por meio da colagem das pontas das tiras. Observe, passe e cola aqui e cola aqui. E depois é só fixar o seu portfólio. Tchau! Tchau! Obrigado.